Depois de quase sete meses fechada por causa da pandemia do coronavírus, a Ponte da Amizade, fronteira mais movimentada entre Brasil e Paraguai, foi reaberta. A ponte liga Foz do Iguaçu, no Paraná, à Ciudad de Leste. Nesta primeira etapa, a liberação ocorre das cinco da manhã até as duas da tarde. A reabertura da fronteira era uma das principais reivindicações da população local por causa da economia da região. Uma das apostas é a retomada do turismo de compras. Os compradores brasileiros movimentam 90% do comércio paraguaio.